Ô moço, aqui está bem. Ó Silvio, a abobreira está bonita, moço. Meu Deus, a abobreira está bonita. É, menos o Deus, vai dar broba. Menos o Deus. É, a abobreira está bonita. Você cuidar? A semente da aboba que eu plantei, olha. Ô moço, vai tomar conta desse aqui, tu vai dar broba. Hoje era um quintalinho bonzinho, olha. Né? Isso. É, bonzinho. Eu falei que está no sábado, tem um quintalinho no fundo da casa. É só comprar a tela e secar. O ió está secadinho que eu sequei. Isso. É, o ió, os postos tudo apontados aí. E passou o arame e a tela. Vale para você ver o tamanho das abobras. Aqui tem mais abobras? Tem. Ô benzo deus, benzo deus. Ô moço, tem uma abobinha nova. Tá rindo? Ô moço, é da fartura, ô moço. Na roça dá demais. Uma beleza, da hora. Ô moço, quem trabalha é bom. Isso aqui era um matão, eu limpei tudo, não foi? Foi. É, não tem que limpar, mas dá prova para vocês mesmo comerem. E você fez a seco? Vai lá embaixo, você vê, olha o tamanho daquela lá. Que outra prova aqui, olha que outra prova. Vale para você ver o tamanho daquela, moço? Cadê? Ali? Dá a volta lá por baixo. Ô, é mesmo, tem uma grande aqui, olha ela. Ô, de vera, benzo deus. Ô rogente, você está feita. Tá feita. Você está feita. O quintalinho é bom, é estrecado rogente. Estrecado, é estrecado. É estrecado, benzo deus. Ô rogente, vocês precisam dar uma prova, vocês tem para fazer uma para botar em uma casa. Ô moço, sabe como é que é? Hã? Com quiabo. Hum. E tem mulher que tem, assim, não. E eu vou cachar um quiabo para botar no meio da prova. Fica assim, está doido. É, 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 é para assim, olha, enquanto nós achamos um quiabo para cortar no meio da prova e eu não como ela. É de jeito, as mulheres de jeito. É mesmo? Não, vocês acham quiabo. Olha esse que plantou aí, ó. Aqui ó, essa daqui também vai sair, porque o plantinha está grande, olha. A semente aí, ó. Tá vendo? Aqui ó. Vai dar mais, vai dar mais. Aí ó, quando tiver graça, é novinha. É novinha? É, os pés da boba é novinha. É assim, benzo deus, vai dar. Olha lá o tamanho da ião crescendo aí, ó. É mesmo, tem, com lixo, ó. Ô moço, essas abóbas é lisinhas, benzo deus. É, o pé da boba está bonito. Graças a Deus. Agora, agora, você está feito, você está feito. É, depois eu vou levar uma para você, viu, para que as crescerem mais. Só que eu não sei cortar igual você corta, moço. Sabe não, por que? Eu corto as toronas grossonas, não tem paciência, não. Não, você sabe como é que é? É lascado as bandinhas. É, é lascado as bandinhas com a faca e corta. É, é lascado, aí eu faço de jeito e corta do jeito. E você comeu aquela lá tudo? Ah, eu comi tudo. É, comi tudo. Olha a baba aí, ó. É de jeito, assim. Vi, moço, tem que chegar lá em casa, mas eu tomar banho. É mesmo que amanhã o dinheiro de nós indo está flotando, moço. É. No dentista. Aham. Olha, ninguém entra, está vendo? É. É, agora o quintalinho que eu vejo está servindo para você. Para senão, é, não, tem que ser secado. Hum. É, tem que ser secado. Bom, Timão. E as pequenas barras trançadas que eu fiz ali, ó. E eu tirando várias. E eu sei as ideias tudo. Sabe mesmo? A pessoa da roça sabe, ó gente. Uhum. É. Agora a pessoa não sabe bosta nenhuma, não. Ih, sabe não. É, não sabe não. E é desse que... E eles procuram, é eu que sabe, e nós ninguém sabe bosta nenhuma. E eles que não sabem bosta nenhuma, que arruma mulher. Uhum. É. E eu não tenho mulher, não tenho nada. É. É. Só se eu fiz sozinho lá em casa, nem mulher não vai lá em casa. Nem nada, e eu falando. E tudo. Nem para lá vamos uma casa, não vai ninguém. Uhum. É. Vaneira, irmã, minha irmã falou. É. E assim, sabe fazer tudo com toalha nenhuma mulher eu tenho fazendo covardia. E é, não. Pra quê? Pra quê será isso, hein? É que eu trabalho, ó. Que os outros chamam ele para trabalhar. É. Eu tenho que sair cedo ou tarde, eu faço ponto de serviço, faz bastante serviço. É. Se você arrumar a mulher, ela não passa fome, não. Uhum. Não passa, não, moço. Passa, não. Por quê? O azuapre não tem coragem. É. E tem umas mulher que, que as que trata dos homens. Uhum. Uhum. Manda eles ver a lua e trabalhar para eles. Uhum. Manda eles ver a lua, eu falo assim, não quero homem desse jeito, não. Eu falo assim, pô, se não tem mulher. Ele é trabalhador. É. É trabalhador. E se eu tivesse? Uhum. Uhum. Piorou. A casa estava cheia de matimento. E você trabalha, você nem tem precisão de ficar trabalhando desse jeito. Tem precisão, não. É, tem não. Hum. Sai tudo não, só bota a terra. Bota a terra, seu time mesmo. A raiz enlaça no chão. É. Você tem uma mão boa para plantar, Silvio. Não, eu pranto. É. Só faz mandiocá, roça de mil e feijão. E tudo. Tudo com toalha eu sei fazer, Rogério. E é mesmo. É. E o Teó, o Coval fica na casa sozinho, tá. Isso aí é para eu cantar fora, conversar mais com o povo da casa. É muito mais melhor, porque lá em casa sozinho. É. Ó, a gente ficar sozinho é ruim, né? É ruim, moço. Não tem... A gente... Caminha demais dentro de casa, moço. Você fica caminhando para lá e para cá. Para lá e para cá e vontade de trabalhar e tudo assim. Eu tenho que dar uma saída. Não quero serviço no campo, eu trabalhar. É, mandei eu trabalhar. Depois eu vou trazer você aqui, ó. Aqui tem serviço aí, um matão para arrebentar na foice. Pois é, ó. É do jeito que você gosta. É do jeito que você gosta, ó. É do jeito que você gosta, ó. É do jeito que você gosta, ó. Aham. Desgraçou Nossa Senhora do Céu. Ô, a gente... Nossa Senhora do Céu. Tá do jeito que você gosta. Que matão desgraçado é esse, ó, gente? Tá do jeito que você gosta. Nossa Senhora do Céu. Isso aí que é eu. Ô, moço. Minha poça, igual a lama de lé. Tem que molar ela. Tem que molar ela. E antes de eu passar ela, já caiu tudo. Ixi, Maria. É igual a lama de lé. Não é tão, não. É. Aí tem uma cebolinha também, ó. Oi, ó. Tá vendo? É. Olha o que é a coca. Tem pepino. Tem pepino. Do grosso e do fino. A semente de pepino eu plantei essa. Vocês sabem como é que é plantada a semente de pepino? Hum? É. É no meio da roça. Aí dá pepino. Eu plantei os pepinos e foi no canteiro. É, só estava olhando. Olha lá, desclamada. Ela estava no canteiro. Eu estava no canteiro. Como é que não ia ser graça. Ai, ó. Falei um calvito aí. O pepino está no meio da roça. O pepino está no meio da roça. E dá pepino. Eu estava no canteiro. Mas foi no canteiro que dá de mesmo jeito. Dá. Dá. Dá de mesmo jeito. Olha como é que é todo enflorado. Aham. Está enflorado mas dá pepino. Mas dá pepino. Você gosta de pepino do grosso ou do fino? Eu gosto do grosso e do fino. Eu não gosto de pepino não, senhor. Você não gosta não? Não, a pepino é cortada de fininho, então. Aí, Silva. Eu cortava para as mulheres também. Essa é a minha. Olha a Silva e as galinhas. As galinhas estão dormindo. As galinhas estão dormindo. As galinhas estão dormindo. Olha lá, Silva. O quê? Oh! Oh! As galinhas botam azul. Lá sobra aqui para botar. É, você já viu ovo dessa cor? Não, tem galinha botar azul. Eu já vi. Eu já vi. Bota azulinho. Aí, ó. É mesmo, bota azul. Tem galinha bota. É ovo azul. Minha galinha bota é ovo azul, azulinho. É. É azul. É bota mesmo. Tem galinha bota? Óbato filinho. E o because of that galinha que eu rossetti mostrei aí escrito e carimbado . Hahahaha. O bar e para eu veio. House carimbados. Ele está saindo o cu. Ele falou que não vai der o ovo cada boto. É para dizer que não estiver bota nem, que você escreveu. Hahahaha. Óbato carimbado, né, Silva? Aham! Né? É de jeito né Rogério. Ô Rogério, esse varulhento aqui até hoje você não cortou hoje. Eu ia cortar ele hoje. Amanhã eu cortei ele. Amanhã eu cortei. Ficou o machado e ia gravar o machado na desgraça. Aí o machado ali. Cadê? Chegou o papo. Certinho de luz? Não é não. É varal. Aqui chegou. Um, dois, mais. Os varão de leãs eu trouxe. O dia quando eles estão a cancela lá. Já está aqui até hoje. Eu achei lá no meio da estrada. Lá olha. Os varão de leãs dá pra mandar eles porra um café e fazer uma comida. É. Sagário! Tchau! 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 Pronto Silvio. Você é danado mesmo. Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau tchau! Tchau! Vamos levar você, lá em cima, que amanhã attempta para tomar banho para trivial la amanhã. E a machadaeroe? Põe ali, põe ali, ó. Aí eu boto ali, né?